Repeteco da Austrália? Será? A Real Multimarco já começa a falar da Ferrari, falando até mesmo de um ritmo irritante dos vermelhos. Vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Hoje já lancei um vídeo falando de uma forma mais geral dos treinos livres, e como falei anteriormente, nós não tivemos muitos dados. Porém, existem alguns pouquíssimos para a gente olhar aqui mesmo sabendo que não são tão representativos assim por conta de terem sido da primeira sessão de treino livre e não da segunda, já que a segunda foi prejudicada pela chuva. Então antes de aprofundar, lembrando sempre das camisetas da Paddock BR, aí embaixo o Ressaca F1 é o cupom para você ter desconto e frete grátis, todas as equipes, todos os pilotos, camisetas de alta qualidade, aí embaixo para vocês. E também tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, o novo pack de Nürburgrim, lá do Aceto Corsa, competizione em promoção. Adquira lá também para você não ficar de fora. E tem outros links da Amazon também, se você quiser outros produtos como o livro do Senna. Mas então, sem mais delongas, vamos aqui passar por alguns dados interessantes. O primeiro deles é o top speed, a velocidade máxima, só que mais uma vez eu devo falar para vocês do treino livre 1, já que o treino livre 2 ficou basicamente descartado para qualquer análise. Então você vê que a Haas conseguiu 327 por hora, enquanto a Williams foi a pior com 307. É claro que aqui você tem configuração do carro, modo de motor, combustível, é muito complicado a gente fazer uma análise baseado nisso, é só mesmo pela curiosidade. A Williams pode muito bem ter feito aí essa velocidade sem usar DRS, estando com muito combustível, fazendo uma simulação de corrida com pneus às vezes mais duros e tal, então não é tão representativo assim, até porque a Williams tende a ter um carro melhor de reta. E você tem uma parte ali, antes da 130R, que você pega uma velocidade absurda e vai até um pouco depois da 130R. Então dá para você bater mais do que isso tranquilamente com o carro da Williams. Só que da McLaren até a Red Bull, não tem tanta diferença assim. Você vê que da McLaren para a Red Bull é até mais equilibrado. Se for nessa média, então provavelmente veremos várias ultrapassagens por DRS, se realmente isso aqui for o dado genuíno de cada equipe, o que duvido muito. Eu acredito que algumas estão escondendo um pouquinho o seu ritmo de reta aqui, mas se for isso, com certeza teremos muitas ultrapassagens por DRS, porque tanto o vácuo quanto o DRS vão acabar fazendo grande diferença. E a Haas, com um acerto, pelo visto, bem para a velocidade máxima, talvez estão sacrificando o primeiro setor? É possível, já que precisa de um equilíbrio muito grande de downforce por conta do primeiro setor. Outro dado interessante que nós temos aqui é o de setores, os setores mais rápidos. Eu não entendi por que colocaram a Red Bull de amarelo, né? Poderiam ter colocado uma outra tonalidade de azul, já que estão querendo diferenciar da RB. Mas tudo bem, fica apenas o comentário. No primeiro setor, Verstappen teve o melhor setor, seguido bem de perto pelo Sainz e também pelo Alonso. Já no segundo setor, Pérez foi o mais rápido, seguido de perto por Verstappen, Sainz mais uma vez e Russell. E no setor 3, Verstappen é o mais rápido, já com uma diferençazinha para o Pérez, que é seguido de Hamilton ali de perto. Então você vê que as Red Bulls estão sempre ali no topo dos três setores, então não interessa se você está no setor de mais downforce, menos downforce, mais velocidade, máxima, enfim. A Red Bull está no topo de todos os setores. O que me surpreende, tá? Porque se você assistiu o vídeo de hoje mais cedo, você deve se lembrar que a Ferrari chegou a abrir um segundo na sua volta mais rápida até o meio da volta, ou seja, até ali mais ou menos o segundo setor, com o Carlos Sainz. Ele abriu em relação ao Verstappen. Então me surpreende esse dado, porque eu esperava uma Ferrari pelo menos no segundo setor bem mais rápida do que a Red Bull, o que não é o caso aqui. E aí depois no terceiro setor, sim, a Red Bull estava conseguindo abrir bastante. Então esses são os melhores tempos, é claro que aqui você pode, por exemplo, estar pegando esse segundo setor da Red Bull de uma volta em que às vezes o Verstappen e o Pérez foram ao mal no primeiro setor, mas pisaram tudo no segundo e tiraram o pé no terceiro, porque não é sobre uma volta, é sobre o setor. Você pode pegar três setores de voltas diferentes, por exemplo, para poder colocar na análise. Mas fica também a curiosidade, lembrando que provavelmente é bem diferente disso aqui. Só que o principal aqui para nós, em relação ao treino livre ou aos treinos livres, é o que o Real Multimarko falou sobre a Ferrari, que é basicamente um repeteco lá da Austrália. Na Austrália o Real Multimarko falou o que depois dos treinos livres? A Ferrari está muito forte, o ritmo deles está realmente chamativo e a gente tem que ficar de olho e acertar o nosso carro para poder competir com eles. Beleza, chegou na corrida, a gente sabe o que aconteceu, a Ferrari conseguiu a dobradinha e tal, aí vai ter gente já dando aí três mortal para trás e falando não, mas o Verstappen e tal, só que aí a gente tira o Verstappen da equação porque ele abandonou. Então a Ferrari conseguiu, bateu a outra Red Bull que estava na pista, estão dando ali a desculpa da Viseira e tal, ficou meio estranho porque o ritmo, quando você pega o ritmo do Pérez, não parece que ele foi tão afetado assim, mas enfim, é uma outra história. E aí agora o Real Multimarko está falando o seguinte, o ritmo da Ferrari, do Leclerc, principalmente com os pneus duros, foi irritante. Por que ele fala isso? Porque o Leclerc deu algumas pouquíssimas voltas com o pneu duro e meteu um segundo na simulação do Verstappen. Então o próprio Real Multimarko já pega essa informação e joga o seguinte em seguida. Só que eu acho que eles estavam com menos combustível e um modo de motor mais agressivo, o que é provável, ok? Porque a Ferrari realmente faz esse tipo de coisa nos treinos livres. Então o Real Multimarko ligou aquela sirene de novo, aquele alerta na Red Bull, mas colocou para nos quentes falando, olha, provavelmente nós somos os mais rápidos. Só que a Ferrari não está tão longe assim. Então, querendo ou não, tem um alerta, mas a Red Bull sabe que está à frente e precisa só ter cuidado. Às vezes um pit stop errado, uma estratégia equivocada pode acabar perdendo a corrida. Então não está tão seguro quanto era, por exemplo, em 2023 em que a Red Bull passeava tranquilamente durante todo o final de semana. Então aqui o que significa para você torcedor da Ferrari? Significa que a Ferrari mais uma vez vem forte para ser a segunda força, então a Ferrari se consolidou como segunda força, o que é muito bom para ela. O carro é bem melhor nascido do que no ano passado. Um carro que permite desenvolvimento de uma forma muito mais simples. então quem sabe aí tem uma chance pequena da Ferrari até conseguir brigar com a Red Bull, mas para o final do ano, algo assim. E claro, quando a Red Bull tiver um probleminha aqui, como foi na Austrália, um equívoco ali e tal, um errinho, eles vão estar ali para disputar. Então para o torcedor da Ferrari é isso que significa para o grande prêmio do Japão. Se acontecer alguma coisa fora da curva com a Red Bull, a Ferrari é quem vai estar ali para beliscar esses pontos, ok? Para pegar esses pontos. A grande incógnita é o Pérez. Essa é a incógnita que eu tenho falado para vocês desde o ano passado. O Verstappen é inalcançável, o Pérez é a Red Bull alcançável e agora do jeito que está a Ferrari é mais alcançável ainda. Então o Pérez é quem a gente tem que ver. Ele vai conseguir bater de frente com as Ferraris? Ele vai terminar em segundo? Ele vai ficar brigando com as Ferraris? Como é que vai estar o Pérez nessa equação? E como um pequeno bônus aqui, a Mercedes afirma que teve um excelente dia. A Mercedes fala que finalmente teve um dia assim muito produtivo. Se o carro vai performar minimamente bem na corrida, vamos ter que esperar para ver. É um carro que eles estão conhecendo agora, mudaram o conceito do carro, aquela coisa toda. Só que a Mercedes fala que foi muito bem, então ela já jogou uma certa expectativa. Vai brigar com a Ferrari? Acho que não, ok? Acho que a Ferrari vai ficar isolada como segunda força. Mas vamos ver ali se a Mercedes vai brigar com o Aston Martin, como é que vai ser essa brincadeira aí, com o McLaren. Vamos ver como é que vai estar essa brincadeira. Mas é isso, quero saber a sua opinião, a sua expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, entrar nos links aí da descrição. Um grande abraço, valeu e falou!